Oi gente, tudo bom? Bem-vindos ao canal, eu sou a Lívia Teodoro, esse aqui é o canal do blog Na Veia da Negra e hoje eu vim falar com vocês sobre textura capilar. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, tem um botãozinho aqui embaixo, você vai se inscrever pra não perder os próximos vídeos. Se não é a sua primeira vez, não esquece, ó, o like antes de sair do vídeo, tá bom? Que é pra ajudar na divulgação e o nosso canal continuar crescendo. A meta é 5 mil inscritos até agosto e se chegar vai ter surpresa pra vocês. Como eu já falei aqui 500 vezes, inclusive já tem vídeo aqui falando sobre o tipo do meu cabelo e eu vou aproveitar esse vídeo pra responder outras perguntas sobre ele, tá? O meu cabelo tem várias texturas. Não, eu não faço relaxamento, ó. Esse aqui é o meu cabelo, essa é a textura natural do meu cabelo. E aqui ele tá com creme de pentear, né? Tá meio balançado, tá meio balançado, mas enfim. Essa é a textura do meu cabelo, meu cabelo é assim, ele nasce assim. E ele é muito diferente aqui em cima e aqui embaixo, ó. Ele tem duas texturas completamente diferentes. Não é que eu não goste de uma ou de outra, mas eu queria que elas fossem iguais. Porque ele perde definição em ritmos diferentes, ele embola em ritmos diferentes, ele tem day afters em ritmos diferentes. É como se fosse dois tipos de cabelo na mesma cabeça. E isso que me incomoda. Eu não me incomodo com ele ser mais cacheado em cima ou ele ser mais crespo embaixo. Eu me incomodo dele ser totalmente diferente. Eu queria que as duas texturas fossem iguais. Então, por causa dessa diferença de texturas, eu vivia a base de gelatina. Vivia a base de gelatina. E testando uma gelatina atrás da outra. A minha favorita era o relaxante natural da Capsulin, que foi uma das primeiras, né? Depois é que as marcas vieram fazendo várias gelatinas. Mas em termos de gel líquido, eu sempre preferia o da Capsulin. E ele dava essa equilibrada. Ele deixava a parte de baixo do meu cabelo, que é muito mais crespa, mais soltinha. E deixava a parte de cima do meu cabelo normal, do jeito que tá aqui, né? Troquei algumas vezes pra tentar experimentar outras marcas, pra não ficar só presa ali no relaxante natural. Mas não deu muito certo. E já tava pensando em comprar uma gelatina nova, quando eu parei pra pensar, cara, e se eu aceitar? E se eu me passar a lidar com as minhas duas texturas e falar, mas tem isso mesmo, vai ficar assim mesmo. Foi o que eu tentei fazer da última finalização que eu fiz no meu cabelo. E olha o resultado. Esse é o meu cabelo natural. Essa é a textura natural do meu cabelo. Finalizado só com creme de pentear. Não tem nenhum tipo de outro finalizador aqui pra deixar o cabelo mais grudadinho, sabe? Não tem. É só o creme de pentear. E meu cabelo tá numa maciez e tá tão soltinho que não dá nem pra comparar o que acontece com ele quando ele tá com gelatina. E o que eu tenho percebido é que de tanto passar a gelatina ele tá ficando um pouco ressecado. Porque pra fixar, ela tem coisas que se a gente usar demais deixa o cabelo ressecado. Eu percebi que ele tá muito, 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 muito mais soltinho. Então eu decidi parar. Cara, não vou mais usar gelatina. Eu vou finalizar o meu cabelo só com creme de pentear. E outra decisão que eu tomei foi não ficar tantos day afters mais. Porque meu cabelo tá crescendo. Desembarassar esse cabelo não tá sendo fácil. Então eu preciso voltar a fazer cronograma pra lavar ele mais vezes por semana. Como eu tô lavando de duas a três vezes por semana, eu não preciso mais ficar correndo atrás de mil day afters, entendeu? O cabelo vai se desmanchando e daqui dois dias eu vou lavar e vai ficar tudo bem. E é isso. Eu vou viver e vou ver no que dá esse cabelo. Porque eu tô achando ele muito bonito. Vou cortar ele logo, logo. Mas é isso. Não uso relaxamento. Eu usava gelatina pra igualar as texturas. Não vou mais usar. Voltei a fazer cronograma. Então agora eu vou lavar o cabelo de duas a três vezes por semana. Já tem vídeo aqui no canal com cronograma bem baratinho. Porque cuidar desse monte de cabelo aqui não vai ser fácil. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Que vocês continuem acompanhando. Eu fico muito feliz quando vocês comentam que o meu cabelo é parecido com o de vocês. Dá vontade de guardar um potinho, né? Quando a gente acha algo no YouTube com o cabelo parecido com a gente. Essa é a minha textura. Esse é o meu cabelo. E é isso. A gente vai seguir o baile com o cabelo desse jeito, tá? Das duas texturas. Do jeitinho que ele é. E amando muito. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Um beijo. Se vocês tiverem dúvidas sobre o meu cabelo, gente, pode deixar aqui nos comentários. Eu respondo sempre comentários aqui no YouTube. Ou me seguem lá no Instagram. Vai estar aparecendo aqui embaixo. E aí você manda um direct que a gente conversa. Beijo. Até o próximo vídeo. Se inscreve, like e tchau, tchau.